É meu povo, depois de tanta expectativa, depois de tanta hype, finalmente é amanhã o novo evento do Overwatch, o Overwatch Retaliação, esse evento que tá marcando a volta da retribuição, tá trazendo novas skins, tá trazendo uma missão co-op nova pela perspectiva da Blackwatch, então tá todo mundo hypado e todo dia tá saindo novidades. Nos últimos dias a gente já teve novas skins, tivemos novas comics, tivemos novos trailers e tivemos também novos arquivos vazados oficiais do Overwatch, e hoje a situação é a mesma, a gente vai falar de um arquivo que foi vazado e esse arquivo que é um áudio de ninguém menos que o McCree. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion da Central, agora a gente vai conferir um pouco mais desse arquivo de áudio que foi vazado. Muito bem, então como vocês sabem, quem acompanha a Central já viu os vídeos mais recentes, alguns dias atrás nós tivemos, durante as postagens da Overwatch no Twitter oficial, o lançamento de alguns arquivos que eram secretos, eram alguns arquivos restritos das missões da Blackwatch, tanto pra dar algumas informações a mais dessa missão, quanto também pra mostrar um pouco mais da história da insurreição e um pouco mais da história da retaliação que é essa missão que vai estar rolando no Overwatch. Alguns dias atrás nós tivemos a liberação, o vazamento de áudios do Reaper, isso que era 20 segundinhos do nosso Gabriel Reyes falando, dando uma sinopse de relato da missão, do que aconteceu naquela missão. O White já fez um vídeo falando disso, se você quiser depois dar uma checada no vídeo dele, e hoje a gente teve outro relato de missão, só que dessa vez pela perspectiva do McCree. Então diferente do outro que a gente via a perspectiva do Reyes, agora a gente vai ver um pouco da perspectiva do McCree, e de novo, é um áudiozinho curto, rápido, mas que já dá pra gente debater. Então eu vou deixar aí o áudio rolando e depois que acabar eu volto, beleza? Roda então o áudio. Tudo estava indo de acordo com o plano. Nós íamos entrar, tascar o alvo e cair fora. Mas aí começou um verdadeiro inferno. Parecia que a cidade inteira queria matar a gente. Então como eu falei, é um arquivo muito simples, um arquivo muito rapidinho, e ele fala exatamente como que estava acontecendo a situação. O Reyes já falou em seu arquivo de áudio que eles conseguiram se infiltrar, conseguiram entrar no alvo, no local do alvo, mas que a situação saiu do controle e eles tiveram que tomar uma decisão e ele não se arrepende dessa decisão. Provavelmente está falando de matar o Antônio, matar o alvo, porque essa não era a missão original. A missão original era sequestrar, era tomar esse alvo pra interrogatório, mas parece que não foi isso que rolou. E o McCree está trazendo um pouco mais de informações, falando que tudo estava ocorrendo de acordo com o plano, eles conseguiram se infiltrar, eles conseguiram fazer tudo bonitinho. Mas aí começou a dar alguma coisa errada e se transformou num verdadeiro inferno. E ele abre aspas e diz que parecia que a cidade inteira queria acabar com eles. Bem, então, daí já dá pra perceber que vai ter alguma coisa muito errada e isso abre abertura pra algumas teorias, né? Como, por exemplo, tivemos a questão da sombra no curto de animação dela, Infiltration, em que ela sabotou a missão da Talon. E eu não tô falando que a sombra vai ter nada a ver com essa missão, mas será que não aconteceu alguma sabotagem nessa missão? Será que algum membro dentro da Overwatch, da Blackwatch, acabou avisando a segurança da Talon? E o mais importante, esse inferno que o McCree tá falando, seria apenas de inimigos da Talon ou será que teriam alguns outros motivos pra ter sido uma missão tão incrivelmente difícil? Então, realmente, são detalhes que a gente fica muito curioso pra saber que a gente vai estar debatendo e analisando sobre eles em vídeos futuros. Novos dados estão sempre saindo, até amanhã vai ser novas coisas, a gente vai estar esperando a qualquer momento que o perfil da Overwatch no Twitter vai sim, provavelmente postar as últimas duas skins, que inclui o Reaper de Soldado 24 e uma outra skin que tá faltando. Então, fiquem de olho na central, não se esqueçam de clicar no sininho de notificações, pra não perder nenhum upload aqui do canal, porque sempre que tiver alguma novidade, a gente vai trazer. Tanto pra questão de skins, quanto pra questão de lore, que é o que tá rolando agora. E é justamente nessa questão da lore que eu quero saber o que vocês acham. Eles acham que teve algum problema interno com eles, foi um erro de cálculo que acabou gerando esse alarme ser disparado. O que aconteceu pra esse alarme ser disparado e pra esse inferno na Terra ter ocorrido nessa missão? Porque aparentemente a missão ia ser uma missão stealth tranquila, sem problema nenhum, mas alguém em algum lugar fez alguma coisa que desencadeou essa montanha russa de problemas pra Blackwatch. que também desencadeou um monte de problemas que trouxe a Blackwatch à tona pro público, que levou a queda do Overwatch no futuro. Então, alguma coisa muito importante deve ter acontecido. Eu não acho que foi só um pequeno alarme que disparou e que desencadeou o final do Overwatch. Eu creio que vai ter alguma coisa aí por trás. Então, eu quero saber a opinião de vocês, a teoria de vocês sobre esse áudio e o que ele representa. Beleza? Lembrando, galera, pra mais dúvidas de Overwatch no mundo dos games, é só se inscrever na Central pra não perder nenhum upload. E pra mais um mundo gamer, é só ficar de olho no canal, beleza? Galera, aqui eu falo com vocês, foi o Leandro da Central. Muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!